Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Estágio 4. Mais uma vez a gente está aqui com uma aula do Eixo Saúde, e a gente vai falar sobre práticas de cura no Brasil colonial. E aí eu quero chamar a atenção de vocês desses temas, desses eixos que a gente está trabalhando no conteúdo de história. Gente, tudo tem história, portanto a gente pode estudar qualquer assunto, qualquer tema e qualquer objeto com o olhar da história. E a saúde não é diferente, né? A questão da medicina. Existe uma história da medicina e uma história da saúde. E é por isso que a gente está dialogando esse assunto aqui na aula de história. Eu sou a professora Simone e ao falar de práticas de cura no Brasil colonial com vocês, a gente vai falar um pouco sobre como foi o contato entre indígenas e portugueses, né? O primeiro momento da chegada. E esse primeiro contato, ele é importante para entender essas duas culturas exatamente nisso, né? No cuidado com a saúde, porque tem hábitos muito diferentes. E aí a gente vai falar sobre os pagés e chamães indígenas, que são sabedorias que esses povos têm no cuidado com a saúde e que são seguidos por muitos brasileiros até hoje. Alguns ensinamentos indígenas são praticados em hospitais, são praticados em em casas de cuidado, porque a medicina indígena, gente, é uma medicina natural, com base nas plantas e raízes. E esse conhecimento perdura até a atualidade. Da mesma forma que as influências africanas. Os povos africanos também têm muito a nos ensinar sobre o cuidado com a saúde. E com isso, é preciso falar dos ancestrais dos médicos, né? Que são os cirurgiões barbeiros e boticários. Pois é, antigamente não se ia na farmácia, né? No período da colônia aqui no Brasil, não se ia na farmácia, ou melhor, ia na farmácia com PH, né? Ou na botica comprar remédios. E a gente vai tratar um pouco disso aqui nessa aula. Vem comigo que agora a gente vai conhecer e falar um pouco mais desse primeiro contato entre indígenas e portugueses, né? Os primeiros contatos foram bem amistosos, né? Houveram, inclusive, aí uma troca de presentes. Houve também o que a gente pode chamar de choque cultural entre esses dois povos, né? Porque são muito diferentes. Inclusive, do ponto de vista biológico, né? Os povos indígenas, por exemplo, não têm pelos pelo corpo, diferente do homem europeu, né? Que tem pelos no corpo, né? A questão também da cor da pele. Isso também é um ponto a se destacar, né? Para os indígenas foi um choque, né? Observar aqueles homens numa terra tropical, né? De muito calor, com os corpos cobertos por panos, né? Com chapéus, botas. Mesmo que os indígenas não soubessem o que era aquilo, foi um choque para eles. E o contrário também, né? Para os europeus se deparar com os corpos nus dos indígenas, deixou eles também assim, que terra é essa, que povo é esse, né? Na carta do descobrimento, que é uma carta escrita pelo Pero Vaz de Caminha, sobre esse primeiro contato, é possível aprender, né? Perceber esse choque cultural entre esses dois povos. Porém, em pouco tempo, essa relação entre brancos e indígenas passou a ser marcada pela violência, fato que resultou a progressiva destruição e a culturação dos povos indígenas, principalmente o elemento religioso, né? Então, os povos europeus impuseram a sua religião, ou seja, obrigaram os indígenas a aderir à sua religião, a seus hábitos e a seus costumes, e muitos dos indígenas foram exterminados por não aceitar essa imposição. Os indígenas sofreram, além do extermínio em massa, esse processo que a gente chama de aculturação, né? Ter que aceitar a cultura do outro, né? E aí, com isso, muito da cultura original indígena foi perdida por essa imposição, inclusive nos cuidados com a saúde, né? Era considerado bárbaro, selvagem, os usos que os indígenas davam às suas ervas, às suas raízes, né? No cuidado com a saúde. E muitas coisas que os europeus trouxeram, né? Os indígenas desconheciam, né? Como tratar ferimentos, né? Como ferimentos de tiros de pólvora, né? Das balas, dos revólveres dos europeus. Isso também foi um fator, né? Que influenciou essa questão, né? Da imposição cultural do europeu sobre os povos e as nações indígenas brasileiras. E aí eu entro nesse tema, né? Os pajés e os xamães, as sabedorias indígenas no cuidado com a saúde, né? O tratamento de doenças pelos povos indígenas é feito através dos pajés, né? Os pajés e os xamães são uma espécie de sacerdote, né? O conhecimento que ele tem das plantas, das ervas e dos espíritos da floresta faz com que eles elaborem práticas e rituais que são considerados também mágicos na cura, né? E essas práticas, elas têm os dois lados. Elas tanto podem curar como provocar doenças, né? O pajé é considerado um feiticeiro de poder, né? Dentro dessas nações e dessas culturas indígenas, né? Em algumas nações africanas também existia essa figura, né? Do grande feiticeiro, do grande sacerdote, né? Que também tem esse poder mágico de curar ou de provocar doenças, né? No caso aqui dos indígenas, eles curavam-se através de ervas de origem vegetal, fazendo soluções como essas que aparecem aqui na fotografia, né? Misturando essas ervas, né? Fazendo ungüentos, chás, banhos, óleos, né? Que eram utilizados nesse processo de cuidado. A medicina dos indígenas também era considerada um fator de milagre, uma magia. A medicina indígena é um recurso para a cura de enfermidades graves, porque quando já foi esgotada, qualquer recurso de tratamento, aí se recorre ao pajé, para que esse pajé faça uma pajelança, que dali tenha esse benefício ou da cura ou da doença, né? Porque também é considerado aqui a dimensão espiritual, né? Então, a religião e os cuidados indígenas com a saúde tem uma relação muito próxima. E como eu falei para vocês, isso está muito associado também às práticas africanas, né? Os povos africanos, a medicina tradicional africana, está baseado nesses dois elementos, né? As ervas que curam, os rituais mágicos que eram elaborados por esses feiticeiros, né? Ou por esses xamães, aonde acreditava-se, no caso da cultura africana, que ninguém fica doente sem alguma razão, tanto física quanto espiritual, né? Os curandeiros tradicionais tentavam determinar a causa raiz da doença, que poderia ser o resultado de um desequilíbrio entre o paciente e o seu ambiente social ou espiritual. Por exemplo, a doença pode ser atribuída à culpa da pessoa, da família ou da vila por um pecado ou um ataque moral que essa pessoa tenha cometido. Por exemplo, uma ofensa, né? A pessoa lançou uma ofensa na vila inteira e aí acabou adoecendo por causa disso. Então, tanto nas culturas indígenas quanto nas culturas africanas, esses elementos míticos, esses elementos mágicos vão estar presentes no cuidado e no tratamento das doenças, né? A doença, nesse caso, então, surgiria, portanto, do descontentamento dos deuses por causa de uma ofensa que foi lançada à lei universal, né? Ou seja, ao cosmo, ao universo. Dependendo do tipo de desequilíbrio experimentado por esse indivíduo, né? Que está doente, era utilizada uma planta de cura apropriada. E dependendo do significado simbólico dessa doença, era feito também um ritual espiritual de purificação, né? E aí surgia, então, o efeito médico da cura. Então, os povos tradicionais indígenas, os povos tradicionais africanos que foram escravizados aqui no Brasil, associavam a cura ao elemento mítico, religioso e também utilizavam-se de conhecimentos da natureza para fazer esses rituais. Alguns viajantes europeus que visitaram o Brasil, principalmente no século XIX, já um pouco depois do período colonial, fizeram pinturas como essa. Essa daqui é do Jean-Baptiste Debré, que mostra alguns sacerdotes africanos fazendo rituais de curas. Aqui é a aplicação de ventosas, né? Aquelas bolhas de vidro que botam na pessoa que é para aliviar a dor ou fazer esses processos de tratamento mais, que hoje é chamado até de fitoterápicos. se utilizava muito também desse saber africano e indígena nas práticas de sangrias, né? E principalmente o uso das ervas, né? A preparação de ungüentos, óleos, chás, banhos, que eram considerados curativos por essas duas culturas. E assim, como na época do Brasil Colônia, o Brasil não tinha médicos, né? A gente vai perceber que não tinha uma escola aqui de medicina quando os portugueses chegaram, eles não fizeram isso, né? Eles chegaram para conquistar e dominar o território, não estavam muito preocupados com as doenças. Então, até quando os europeus que aqui vieram para colonizar necessitavam de um cuidado com a saúde, tinham que recorrer a esses saberes africanos e indígenas para a cura das doenças. E que influenciam a gente até os dias atuais, viu? A ideia de rezadeiras, benzedeiras, curandeiros, principalmente do ponto de vista religioso, do ponto de vista mágico, existe até hoje. Até hoje, muitos dos nossos brasileiros recorrem a essas práticas da reza, da benzeção para fazer esse cuidado da doença. Muitos de nós brasileiros temos também essa crença da relação entre doença e cura como uma punição ou uma benevolência dos deuses ou do Deus, né? Porque tem muitos brasileiros que acreditam na ideia da existência única de um Deus. Então, assim, esses elementos da nossa história não se apagaram quando o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. Ainda estão no nosso imaginário e na nossa memória. E quantos de nós não recorremos a esse conhecimento das ervas para aliviar algum sintoma? Por exemplo, muitas mães utilizam o chá de erva doce para aliviar as cólicas do bebê. Sabedoria indígena e africana aí. O chá de boldo, quando a gente tem uma dor de barriga, que come um alimento que não nos faz bem, sempre tem alguém para dizer assim, toma um chá de boldo, que é bom para o estômago. Mais uma vez, olha aí. A sabedoria indígena e africana. O uso da canela. Ah, está com a pressão alta. Vamos fazer o uso da canela na alimentação que ajuda e auxilia nesses tratamentos. Então, são saberes e conhecimentos do uso das plantas que chegaram até os dias de hoje a partir dessa experiência da memória histórica das tradições africanas e indígenas. Mas olha lá, hein? Nada de ficar se enchendo de chá sem fazer os exames. Vai no médico, faz os exames periódicos, certo? Porque isso também é cuidado. A gente não está mais na colônia, né? Que não tinha médicos no Brasil. No Brasil colonial não tinha médico. Por isso se recorria à sabedoria indígena e africana. Hoje nós temos médicos também. Então, é preciso fazer os exames periodicamente, tá? Então, vai lá no posto de saúde fazer a sua consulta com o médico clínico. Uma vez no ano, tá? Todo mundo tem que fazer. Ainda falando do Brasil colônia, os hábitos e costumes de higiene do Brasil colonial não eram dos melhores não, viu? Nesse primeiro momento, os cirurgiões barbeiros e os boticários no Brasil tinham bastante trabalho para cuidar dos doentes. E aí eu trouxe esse vídeo aqui para vocês que vai falar um pouco dessa relação entre higiene e saúde do Brasil colonial. Vamos lá conhecer um pouco? Opa! Usar os dedos no lugar de talheres, urinar em público e jogar fezes nas ruas são alguns dos hábitos registrados por testemunhas oculares que visitaram o Brasil há uns 200 anos e até mais de 300 anos atrás. Olá, amigos da história! A história, a higiene no Brasil colonial e nas primeiras décadas do Império não causou uma boa impressão aos estrangeiros, visitantes que divulgaram lá fora o que viram em nossas terras em relação aos modos e a limpeza das ruas, das casas e das pessoas. Se quando lembramos dos indígenas brasileiros é comum exaltar o hábito dos banhos diários. O mesmo não se pode dizer da população em geral, que era pobre e que herdou muito de outros hábitos dos índios, especialmente em locais menos urbanizados, que hoje identificamos como os nossos rincões sertanejos ou caipiras. Já nas cidades, contribuíram à falta de uma rede de esgoto e abastecimento de água precárias condições de saneamento que só começaram a melhorar com a chegada da família real portuguesa. Na falta de médicos, principalmente para os pobres, a população negra improvisava os seus próprios cirurgiões atendendo nas ruas, onde também era possível cortar o cabelo e fazer a barba. Maria Grein foi uma pintora, desenhista, escritora e historiadora britânica que esteve no Brasil em três ocasiões, uma delas como acompanhante da família real. A inglesa dizia que as casas no Brasil daquela época eram repugnantemente sujas, principalmente as cozinhas, fossem de pobres ou de ricos, tanto fazia. Nos relatos de outro inglês, John Moway, mineralogista que viveu no Brasil entre os anos de 1807 e 1811, a cozinha brasileira nas casas do interior era descrita como um compartimento imundo, com chão lamacento, desnivelado, cheio de poças d'água, onde em lugares diversos armam fogões, formados por três pedras redondas onde pousam as panelas de barro em que cozinham as carnes. Os estrangeiros ficaram horrorizados pelo fato de que as casas viviam sujas e que o chão era varrido como a vassoura de bambu, mas nunca lavado com água. As paredes eram só caiadas e ficavam amareladas com o tempo. O mau cheiro dos quartos era disfarçado com a queima de plantas aromáticas que também espantavam os mosquitos e outros insetos. Nascido nesta casa em Luxemburgo no século XVII, o religioso jesuíta Johannes Philippus Bettendorf, que foi missionário no Brasil, falava das ervas cheirosas em vasos espalhados no Colégio Jesuíta do Maranhão para combater o fedor que vinha dos pinicos. Estavam em toda parte quase sempre cheios de fezes e urina, cujo conteúdo fresco era despejado nas ruas e nas praias. O comerciante inglês John Lukok, que esteve aqui por um período de dez anos, aproveitando a abertura do mercado brasileiro em 1808, também reclamava de uma certa tina, destinada a receber todas as imundícias e refugos da casa. Essas tinas mal cheirosas ficavam isoladas no compartimento da casa chamado de secreta, onde enchiam até a tampa. Quando chovia, elas eram esvaziadas na rua mesmo. E o conteúdo depois secava ao sol, ao ar livre, coberto por uma planta conhecida como erva-salça. Jean-Baptiste Debré, pintor que fez parte da missão artística francesa, que fundou no Rio de Janeiro uma academia de artes e ofícios, na época de Dom João VI, também testemunhou e documentou os hábitos da sociedade brasileira da época. Ele viveu aqui por 15 anos e nos contou sobre um certo pote alto de barro cozido e de caráter indígena, como ele dizia, que ficava escondido num canto do jardim ou no pátio das casas, e que depois era transportado por escravos e esvaziado na praia, espalhando mau cheiro no caminho. Alguns estrangeiros se referiram à aparência dos habitantes andando nas ruas com casacas pretas velhas e coçadas, e em casa com barba de vários dias e os cabelos em desalinho, embora besuntados de gordura e sem roupa alguma sobre sua camisa de algodão. Curtas, as calças deixavam as pernas nuas e os pés metidos em tamancas. Os modos dos brasileiros durante as refeições também eram censurados pelos viajantes estrangeiros. Fomos considerados barulhentos, exagerados na gesticulação, colocando os cotovelos na mesa, pouco uso dos talheres, raros guardanapos, levando o alimento até a boca diretamente da mão, e às vezes mais de um comendo no mesmo prato. Uma comida pesada, quente e muito apimentada para o paladar europeu. Senhoras e mucamas, por vezes, sentadas no chão à moda oriental. Crianças e animais que ganhavam alimentos jogados da mesa pelos adultos. Era uma visão de fora, que tinha como medida de comparação principalmente à Europa. Uma visão talvez carregada de ideias pré-concebidas, e de pouco entendimento de uma cultura estrangeira como a nossa, que já estava miscigenada. O olfato mais delicado dos visitantes de outros países era ofendido também com os produtos usados na limpeza aqui no Brasil. Urina e vinagre eram aplicados para fixar as cores dos tecidos e dos couros. As roupas lavadas com folhas saponáceas e nelas se passava estrume de cavalo para fixar as cores. E para tirar as manchas usava-se o chamado fel de boi, ou uma cebola muito bem esfregada. Mas foi o próprio Debré que revelou em 1816. As lavadeiras brasileiras, aliás, muito mais cuidadosas do que as nossas, têm a vaidade de entregar a roupa não somente bem passada e arranjada em ordem, dentro de uma cesta, mas ainda perfumada com flores odoríficas. Ou seja, naquela época, seio não era se lavar, mas vestir roupa limpa. Só que não todos os dias. Os padres jesuítas, por exemplo, só trocavam de camisa às quartas-feiras e aos sábados. Porque para o europeu, banho, banho mesmo, só em caso de doença. Foi o que ocorreu no Brasil com o rei português Dom João VI. De acordo com os biógrafos, ele foi picado na perna por um carrapato e por causa da inflamação e da febre alta, os médicos recomendaram um banho de mar. E lá se foi o rei para a praia do Caju, mas dentro de uma caixa de madeira, uma espécie de banheira portátil que ele mandou construir com furos laterais por onde a água entrava. A sujeira causava doenças de pele. O vice-rei Marquês do Lavradio, na correspondência com os familiares em Portugal, se gabava da sua boa saúde, dizendo que conservava-se bem, sem sarnas nem perebas. Moléstia de que aqui padecem todos e só não tenha escapado aos bichinhos do pé, porque estes me têm perseguido barbaramente. Ainda demoraria um tempo até que as pessoas relacionassem saúde com uma boa higiene. Espero que você tenha gostado. É isso, pessoal, né? Os hábitos de higiene do Brasil colonial eram muito diferentes do nosso. E os diários e os relatos desses viajantes que o vídeo apresenta aqui vai deixando para a gente algumas pistas de como eram esses cuidados que os tais dos cirurgiões barbeiros e boticários tinham para fazer esse cuidado. Sempre houve a necessidade do perfume para se disfarçar os odores. E os odores que eles falam aqui são os odores das fezes e das urinas, que como vocês viram, eram jogados em qualquer lugar. A gente não tinha um sistema de esgoto sanitário. A ideia de saneamento básico no Brasil só vai surgir no século XX, no Brasil República. Mesmo no Brasil Império, alguns desses hábitos que a gente viu aqui no vídeo foram conservados. E como eu falei, a gente só vai ter uma preocupação maior com a higiene, principalmente a ideia do banho, no século XX. Então, aqui foi para vocês entenderem um pouco do porquê que eram esses conhecimentos indígenas e africanos que no Brasil colonial fazia a vez do tratamento. Quem tinha o saber, o conhecimento, do cuidado dessas plantas eram esses sujeitos da nossa história. Então, durante a colônia, essa população brasileira que recebia uma assistência médica, uma assistência de cuidado, o pouco que se tinha vinha dos jesuítas, dos barbeiros, dos curandeiros e parteiras, muitos destes de origem africana e indígena, com exceção dos jesuítas. Não havia os médicos diplomados no Brasil desse tempo, e tampouco essa preocupação de Portugal com a saúde da colônia. Aí eu trouxe aqui para vocês uma ilustração dos barbeiros cirurgiões. Eles iam de vila em vila, província em província, muitas vezes levando esse conhecimento que eles tinham, que também adivinham dos indígenas e dos africanos, para fazer o cuidado e o tratamento das doenças. No Brasil colonial, a gente destaca a produção do açúcar, da mineração, da extração do pau-brasil, do trabalho escravo, indígena e africano. E no quesito tratamento da doença, desses sujeitos que produziam essa economia colonial, estavam os boticários, que seriam os irmãos ancestrais dos farmacêuticos, o físico-mó, que também é uma espécie de médico, os jesuítas, que tratavam, inclusive, das doenças do espírito, e esses remédios vinham da coroa, ou seja, vinham de Portugal para o Brasil. Mas, muitas vezes, sofria o saque no meio do caminho dos piratas. Por isso, os pajés, os indígenas, usavam os recursos da natureza para combater doenças, curar ferimentos e neutralizar as picadas de insetos. Daí, o uso de plantas perfumadas para aflugentar os insetos das casas por conta dos dejetos que ali estavam. E aí, é importante vocês pensarem no contexto do presente, a partir desse conhecimento histórico. Porque, durante o contexto da pandemia COVID-19, a ciência ressaltou a importância dos hábitos de higiene no combate à doença. Como a gente viu no Brasil colonial, a higiene não era lá muito levada a sério, era mais a questão do trocar de roupas, e mesmo assim, nem todo dia, só em ocasiões especiais, que era tido como um hábito higiênico. E, na atualidade, a ciência reforça que um dos primeiros movimentos de combate a qualquer doença é a higiene. Então, que tal elaborar cartazes com dicas de higiene e espalhar pela escola? Uma sugestão de atividade para a gente pensar as práticas de cura no Brasil na atualidade. Converse com seus professores, com suas professoras, e bons estudos! Até a próxima aula!